Todos os profetas viveram e pregaram durante um período de 400 anos da história dos hebreus. Durante esse tempo, o povo passou por dois problemas terríveis. A conquista dos assírios e cativeiro do reino do norte e a conquista babilônica e o cativeiro do reino do sul. Os profetas abordaram esses dois problemas até o fim do cativeiro babilônico e assim a obra de Deus pôde continuar. A obra de Deus era a formação de um povo temente a Deus através do qual viriam Messias e salvação para todo mundo. Temos mais uma definição para a palavra profeta. Esta palavra é composta de duas outras que significam ficar diante de e fazer brilhar. O profeta ficava diante da palavra, da palavra escrita de Deus. E a fazia brilhar para que o povo de Deus a entendesse. Os profetas mostravam ao povo como aplicar a palavra de Deus e os exortava a obedecê-la. Eliseu foi um grande profeta. Nos dias de Eliseu, o povo tinha se afastado de Deus e estava envolvido na adoração a Baal. Por causa dessa idolatria, a obra de Deus saiu dos trilhos. Por isso, Deus levantou um profeta. Eliseu combateu a adoração a Baal, que estava bloqueando a obra de Deus, até que ela acabasse. Os profetas de Baal foram eliminados e a obra de Deus retomou seu curso. Daniel foi um dos profetas que apareceu para guiar o povo durante o cativeiro da Babilônia. Como o povo de Deus enfrentaria o cativeiro? Vamos supor que o mundo vire de ponta cabeça e uma conspiração internacional conquiste o mundo livre. É só uma suposição, é claro. Mas vamos supor que todos os seguidores de Jesus Cristo fossem mandados para trabalhos forçados nas minas de carvão da Sibéria por três anos antes de morrerem. Vamos supor ainda que pusessem cadeados em todas as igrejas, sinagogas e templos, que ser religioso passasse a ser considerado crime e todas as religiões fossem proibidas. Mas muita gente poderia dizer, Deus não trabalha assim, Deus não trabalha mais. Ele parou de agir. Ele não pode fazer mais nada. As pessoas se esquecem que a igreja nasceu em uma sociedade totalmente controlada pelo Império Romano que repudiava o cristianismo. Foi assim que a igreja surgiu e ela nunca foi tão forte como nos primeiros 300 anos de sua história, quando vivia na ilegalidade. Deus não deixa de trabalhar quando poderes políticos oprimem o povo. Depois de 70 anos no cativeiro babilônico, o reino do sul, conhecido como Judá, voltou. O povo de Judá foi chamado judeu e teve que passar pelo cativeiro para que Deus construísse sua nação santa. Foi então que Deus levantou um jovem chamado Daniel. Deus levantou Daniel para guiar o povo durante os anos do cativeiro até que ele acabasse. Quando o cativeiro começou, Daniel era um adolescente e ele viveu todo o período de cativeiro. Ezequiel tinha a mesma idade que Daniel e foi para o cativeiro nove anos depois. Ezequiel foi para o cativeiro com 25 anos e Daniel com 14. Deus levantou esse adolescente como profeta para mostrar ao povo como viver na Babilônia até que saíssem do cativeiro. Mais tarde, a Babilônia tornou-se a Pérsia. Se um poder ateísta conquistasse o mundo, nós, pregadores, desapareceríamos. Você ia querer saber o que tinha acontecido conosco? Pastores que viveram sob esse tipo de regime desapareceram no meio da noite. Guarde o que estou falando. O livro que você iria gostar de ler se vivesse em um país assim seria o livro de Daniel. Porque ele mostra como viver sob cativeiro. Esse foi e ainda é o propósito do ministério de Daniel. Quando você estiver lendo sobre algum profeta, deve fazer a pergunta Qual o problema que bloqueava a obra de Deus? Quando essa pessoa foi chamada para ser profeta? Como o seu ministério fez com que esse problema fosse removido? Edu. Achei, tutelar. S aldei. Ou seja, meus filhos. Achei. Essa pessoa foi conhecida do dia. Achei. join. Achei. Tchau, tchau.